E aí, oitavo ano, tudo certo? Então, ó, no nosso módulo anterior, nós vimos sobre bissetrizes, certo? Então, agora, a gente vai lá na página 77 e nós iremos fazer construções dos nossos ângulos notáveis, que são os ângulos de 60, 30 e 45 graus, tá? Lembrando que isso também já foi uma matéria que nós já tínhamos visto anteriormente, certo? Mas, vamos relembrar nessa apostila, tá? Então, ó, nós iremos começar com o nosso ângulo de 60 graus, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, a gente fazer a construção de uma reta qualquer, de qualquer tamanho. Então, ó, por favor, uso de régua. Então, ó, fiz uma reta qualquer, tá? E vou chamar aqui, ó, de ponto O, tudo bem? Bom, daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso compasso, certo? Com qualquer abertura, com ponta seca em O, e vamos traçar parte de uma circunferência. Então, vamos lá. Então, ó. Estão enxergando aí? Certo? E esse daqui, a gente vai chamar de ponto A. Certo? Agora, com a mesma abertura, sem a gente ter mexido no compasso, a gente vai pôr a ponta seca em A. E fazer o encontro lá na parte da circunferência que nós tínhamos encontrado. Tudo bem? Ó. Estão vendo? E a gente vai chamar isso de ponto B. Certo? Bom, agora que a gente já encontrou esse ponto B, o que a gente vai fazer? Partindo do nosso vértice O, a gente vai fazer uma semirreta, né? Que vai do O até o B. Pronto. Com isso, formamos o nosso ângulo de 60 graus. Acabou. Tudo bem? Então, ó. Aqui, a nossa abertura é de 60 graus. Certo, pessoal? Tranquila a construção do ângulo de 60 graus? Vamos agora para a construção do ângulo de 30 graus. Lembrando o seguinte, 30 não é metade do 60? Então, é só eu traçar o ângulo de 60 e achar a bissetriz dele, tá? Então, ó. Vou partir desde o princípio para vocês, para a gente memorizar legal como a gente monta um ângulo de 60 graus para depois achar a bissetriz, tá? Então, ó. Primeiro de tudo, a gente faz uma reta qualquer. E o princípio lá dela a gente chama de ponto O. Com qualquer abertura no compasso, a gente vai fazer o A. Ó, vou fazer até um pouco maior para vocês verem que essa abertura não importa, tá? Então, ó. E venho até aqui em cima, até passar mais ou menos do ponto O. Vamos lá. Então, ó. Aqui e o ponto que cortou a gente chama de ponto A. Com a mesma abertura, sem a gente ter mexido no compasso, ponta seca agora em A. E faço o encontro lá em cima, no anterior que nós já tínhamos traçado, certo? E a gente vai chamar de ponto B. O que a gente faz agora? Une o ponto O ao ponto B. Vamos lá. Então, ó. Encontramos aqui um ângulo de 60 graus. Só que não é 60 que a gente quer, né? E sim 30. Então, ó. Vocês se lembram o que a gente faz para traçar a bissetriz que a gente viu no módulo anterior? A gente pega qualquer abertura, ponta seca em A, traça lá a parte de uma circunferência. Essa mesma abertura, só que agora a ponta seca no B e traça parte de uma circunferência. O que aconteceu lá, ó? O cruzamento entre elas aqui, ó. Que eu vou chamar, por exemplo, de ponto C. E daí a gente liga do vértice O até esse ponto C. E com isso, construímos uma bissetriz e dividimos o nosso ângulo inicial, que era de 60, em exatamente dois ângulos de 30 graus. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá para o nosso último ângulo notável, que é o ângulo de 45 graus. Vamos lá, então. Então, ó, nosso primeiro passo é fazer a construção de uma reta qualquer. Só que agora, não vai ser mais lá no pontinha que a gente vai chamar de ponto O, vai ser mais ou menos no meio, tá? Então, aqui eu chamei de ponto O, certo? Agora, o que eu quero que vocês façam? A partir desse ponto O, a gente vai traçar uma semicircunferência que vai ligar os dois lados da nossa semirreta, ó. Por quê? 45 graus, pessoal, não é o ângulo de 90 dividido por 2? Então, a gente vai fazer a construção do ângulo de 90 graus e depois vai dividi-lo por 2, tá? Então, ó, fiz a semirreta, tá? Vou chamar de pontos A e B, tudo bem? Agora, o que eu quero? Eu quero que vocês aumentem a abertura anterior, coloquem a ponta seca em B e traçem para mim lá parte de uma circunferência, tá? Lá em cima, com a mesma abertura, sem mexer no compasso, ponta seca em A e traça parte de uma circunferência lá em cima, havendo o nosso cruzamento, que a gente vai chamar de ponto C, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tracejar do C até o ponto O. E quando a gente faz isso, olha o que aconteceu, obtemos dois ângulos de 90 graus, tá? Mas, espera aí, não é 90 graus que eu quero, e sim 45. 90 graus não é, se eu dividir ele por 2, eu não acho 45, certo? Então, eu vou traçar a bissetriz aqui no nosso ângulo de 90 graus. Lembrando, como que eu traço a bissetriz mesmo? Eu vou pegar ponta seca em B, traço lá em cima uma semicircunferência, uma partezinha de uma circunferência. Mesma abertura, ponta seca aqui no nosso segmento, traço, outra seme. Encontramos, né, o ponto em comum, que aqui na apostila ele chamou de ponto F. Só a gente ligar do ponto O ao ponto F, certo? E com isso, obtemos dois ângulos de 45 graus. Tudo bem, então, pessoal, na construção dos nossos ângulos notáveis? Agora, eu quero que vocês façam para mim, tá? Os exercícios, os itens A, B, C, D e E, que estão lá nas páginas 80 e 81, certo, pessoal? Tchau, tchau! Tchau, tchau!